Oi pessoal, tudo bem? Quanto tempo não é mesmo? Hoje eu vim trazer uma resenha, mais um vídeo na verdade de considerações iniciais sobre essa máscara que eu comentei pra vocês no vídeo que eu mostrei os meus presentes de aniversário que se eu gostasse da máscara e que se eu achasse que ela fosse bem positiva, digamos assim eu ia fazer um videozinho pra vocês, então não é necessariamente uma super resenha porque só tem 15 dias que eu estou usando a máscara mas é a máscara alongamento, na verdade se chama máscara escândalo da quem disse Berenice, perdão eu ganhei de aniversário, como eu mostrei nesse vídeo aqui, eu deixo sugerido pra vocês e eu vim falar o que eu achei, as minhas considerações iniciais sobre a máscara já adianto pra vocês que eu gostei bastante, achei a máscara super boa mas antes de falar o que eu realmente achei, eu vou botar um tape aqui que eu gravei passando a máscara, não ficou com a iluminação super boa porque eu ainda estou testando essa parte aqui do meu quarto eu mostrei pra vocês algumas fotos do meu aniversário também nesse mesmo vídeo e minha mãe comprou esse painel de coroa e eu resolvi colocar aqui no cantinho do meu quarto só que é um canto um pouco escuro, mas eu queria que ficasse essa coroa de fundo então eu estou testando a iluminação então se não der pra ver super direitinho a aplicação do rímel, me perdoem mas eu tentei deixar bem o mais próximo possível pra vocês verem, tá bom? mas então fique com o vídeo da minha dedeu aplicando a máscara e daqui a pouco eu volto com as minhas considerações e aí e aí e aí e aí e aí e aí Como vocês viram, eu gosto de aplicar o Curvex antes de aplicar qualquer máscara. Eu acho que é uma ferramenta super positiva e que potencializa o efeito de qualquer máscara, de qualquer rinho, né? E a de hoje, como eu não costumo usar, na verdade, muitas máscaras alongadoras. Eu acho que eu tenho o cílio bem legal, assim, em questão de comprimento. Tem gente que tem o cílio bem mais curtinho e aí sim a máscara alongadora ajuda mais ainda. Mas eu ganhei essa aqui e eu adorei, assim. Eu acho que ela alongou bem, mas ela também deu um voluminho legal. Então, no geral, eu gostei bastante. Ela diz aqui que ela é resistente à água. Eu acho que ela é resistente, mas nem tanto. Ela não é... eu não diria que ela é uma máscara tão à prova d'água assim. E ela me lembra a máscara Colossal. Tem até aqui. É a Colossal Superfilme. Que é aquela que é sensível um pouco à água morna e que ela sai em pedacinhos, sabe? A máscara, quando você passa o demaquilante, ela sai em pedacinhos. Então, ela me lembra um pouco a máscara da Colossal nesse sentido, assim. Que eu achei que ela despedaça, assim, quando a gente entra em contato com água morna ou com o próprio demaquilante. Mas, no geral, eu achei uma máscara super potente, assim, no que ela promete. Eu achei que alongou, assim, os meus cílios. Eu ainda tô... eu ainda acho que ela não tá 100% no ponto, porque é uma máscara nova. E, pra quem não sabe, o rímel, ele funciona bem melhor depois de uns diazinhos, né? Que você comprou. Porque o produto ainda tá muito fluido, então não funciona 100%, né? Tem um pontinho certo ali, nem muito duro, nem muito ressecado e nem muito fluido. O produto pode estar, né? Porque aí não tem tanto efeito. Tem um meio termo ali. Então, eu acho que ela ainda tá chegando nesse ponto. Mas já deu pra usar. Achei que ela separou bem os cílios, não tanto quanto eu gosto. Eu já fiz um vídeo falando especificamente sobre cílios, sobre a minha opinião sobre cílios e tal. Deixa eu ler aqui o sugerido pra vocês. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso é que, no geral, eu acho que dá pra você aplicar em mais de uma camada. Também não gosto muito. Eu gosto de passar uma vez só, não ficar repetindo muito. Que eu acho que eu tenho uma tendência a ficar meio... É... muito unido os cílios e não separadinho do jeito que eu gosto. Mas isso é uma questão de gosto mesmo. Mas eu achei que, de primeira, ela deixou bem separadinho, funcionou bem. Achei que deu o voluminho. Não sei se é pela forma como eu aplico. Eu aplico bem desde a raiz pra ter bastante volume. Mas, enfim. No geral, eu acho que é uma máscara excelente. Vem 10 gramas. Então, é uma máscara grandinha, na verdade. Quer ver? Vamos comparar aqui. Esse aqui tem quantos gramas? Eu não sei. Não sei quantos gramas tem a Colossal. Mas tá vendo? Não. É uma máscara um pouco maior. Deixa eu comparar com esse aqui. Eu não sei em gramas. Mas, assim, é uma máscara grande. E ela tem um preço legal. Eu fui presente, mas eu fui olhar no site pra ver pra vocês. E tá em torno de R$30,00. R$31,00 no site da Quindice Berenice. Então, eu acho que é um preço legal pra uma máscara boa. E a Quindice Berenice, hoje em dia, tá em quase todos os shoppings. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Então, é uma coisa bastante acessível. Não vende em farmácia, né? Como, por exemplo, a Maybelline. Mas é bastante acessível. O pincelzinho dela é meio que em pirâmide, né? É meio formato de cone. E eu acho legal também porque dá aquele efeito de cílios postiços. Conforme... Como vocês podem ver, ele tem um cantinho, né? Uma ponta dele é mais estreita e ele vai aumentando. Isso dá aquele efeito de cílios postiços no nosso olhar e nos cílios, né? Porque ele vai alongando mais aqui pro canto externo. Então, é bem legal também. Fica um efeito bem bonito. E, assim, achei que a duração dela foi muito boa. Teve um dia que eu tinha me maquiado pra ir pro estágio. Voltei, não tomei banho, não tirei a maquiagem em seguida e tava vendo Grey's Anatomy, que agora estou viciada em Grey's Anatomy. E aí, pra variar, não tem como você assistir Grey's Anatomy e não chorar, não é mesmo? E aí eu chorei e não saiu. É claro que eu não esfreguei, porque até uma coisa que eu aconselho, se você tiver maquiada, mesmo que sua maquiagem seja prova d'água, não esfrega o olho, que a tendência a borrar é enorme. Então, eu não esfreguei, porque também, normalmente, quando esfrega dá, o olho começa a arder. Então, a lágrima escorreu e não manchou. Então, assim, foi resistente à água, mas a água morna bem quente, assim, ela dá uma derretidinha. E, enfim, eu gostei bastante no geral. Como eu disse, eu não posso fazer uma resenha muito específica. E ela não tem nada aqui no rótulo dizendo o que ela promete, quantas horas de duração, não sei o quê. É uma máscara simples, mas muito eficiente. Ela é uma máscara de alongamento, se chama Máscara Escândalo, da Quindy Siberenice. E é resistente à água, então, como eu disse, eu acho que ela está num preço legal. É uma máscara de uma marca bem acessível. O pincel dá um efeito bem legal no olhar, dá um efeito de cílios postiços. Acho que ela cumpre com o que ela diz de alongar. Mas acho legal também que ela dá um voluminho, assim, bem legal nos olhos. E é isso, eu acho que no geral é isso. Eu chorei um dia, não estava pensando em testar, mas acabou ocorrendo. E aí não borrou, assim, então foi bem legal. Quando diz que é resistente à água, eu acho que tem uma potência um pouco menor. Quando diz que o produto, ele é a prova d'água, né? Então, por isso, talvez, que numa água morna ela derreta igual a Colossal, por exemplo. Mas, enfim, é isso, gente. É um vídeo mesmo de considerações iniciais. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tinha dito que eu ia fazer o videozinho pra vocês, caso eu tenha gostado. E desde que eu ganhei, eu só tenho usado essa máscara. E, enfim, eu recomendo sim, gostei bastante. E qualquer dúvida vocês deixam aqui nos comentários. Eu sei que tá difícil esse canal voltar com a rotina de vídeos certinha, de três vídeos por semana, segunda, quarta e sexta. Mas a gente tá caminhando pra que isso volte ao normal, tá ok? E eu espero que vocês tenham gostado do video. Não esqueçam de avaliar ou de se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Todas as minhas redes sociais estão listadinhas aqui embaixo, tá ok? Me segue lá que a interação, o contato é bem mais espontâneo e instantâneo, tá bom? Grande beijo e até o próximo video. Tchau!